O Zerão, para a gente entender um pouquinho mais a realidade interna do Corinthians da época da democracia, você que viveu isso durante todo o período, como era a convivência? Porque o doutor Sócrates, ele, assim, para mim é o maior jogador da história do Corinthians, é o maior ídolo da história do Corinthians, é a maior referência da história do Corinthians, e você conviveu com ele durante muito tempo. Eu queria que você contasse um pouquinho, ou alguma história legal, ou como era o ambiente da democracia, aquela vivência, a convivência e a vivência entre vocês, Zerão. Bom, se tratando de ídolo no Corinthians, eu assim, eu não vejo o Sócrates como o maior ídolo da história do Corinthians. Eu acho que o Corinthians teve vários ídolos, vários. difíceis, difícil citar um. No mínimo, você tem que citar cinco, seis. Agora, em termos de representatividade, eu acho que o Sócrates foi. porque aquilo que foi criado em 82 e que ficou decantado em prosas e versos no mundo, no mundo, não foi só aqui no país. Porque outro dia eu estava escutando um documentário do Eric Cantona, aquele francês, que era um baita jogador, depois, hoje é ator de Hollywood. ele fala, né, no seu documentário, que a maior frustração dele era não ter participado daquele projeto de democracia corinthiana. Daí você tira o quanto aquela democracia foi importante dentro do nosso país e fora do país. Foi momento mágico do futebol, onde o clube pega as dores do povo brasileiro e coloca o peito à frente. Agora, Zenon, e qual é a tua reação quando a gente vê pessoas tentando desmistificar a democracia corinthiana? Tentando dizer que não existiu ou que, se existiu, não foi bem democracia. De repente, qual o recado que você tem para quem insinua e para quem fala? Teste esse tipo de comentário, Zenon. Eu acho que esse cara é um imbecil. Porque ele não tem noção nenhuma do que foi feito. Do que nós brigamos por uma redemocratização do país. Eu acho que ele não tem noção disso. Não tem. Ele precisa estudar. Para procurar, aí no YouTube, algumas matérias sobre o projeto Democracia Corinthiana para ele entender um pouco melhor. Porque nós, de certa forma, contribuímos para que a redemocratização do país acontecesse. Não aconteceu naquele ano que gostaríamos. Que a emenda antes de Oliveira, ela passasse pelo Congresso em 84. Mas, três anos depois, ela passou. Então, com certeza, nós tivemos uma contribuição muito grande para que isso acontecesse. Tanto é que foi um projeto tão vitorioso que, junto com a gente, vieram os grandes políticos da época, vários artistas, várias celebridades, abraçaram a causa. Então, não foi uma coisa à toa. Foi um projeto muito bem elaborado e que teve resultado positivo. Foi um projeto tão vitorioso. Foi um projeto tão vitorioso. Foi um projeto tão vitorioso.